MÚ! Chegando aqui com o episódio 28 do modo jogador como goleiro no FIFA 15 jogando no PS4 Então galera, próximo jogo como ficou prometido no último vídeo é contra o Wolverhampton, nossa ex-equipe Vamos jogar lá, lembrando lendário e aquela coisa marota, nosso goleiro aí já começando o jogo Já fiz um corte pra vocês, caminhando com o goleiro doidão aí, Alexandre Mú, bonitão, calção preto Olha o técnicozinho aparecendo aí, técnicozinho, hashtag técnicozinho Já vamos aqui, próximo lance, olha o Wolverhampton chegando, metendo a pressão aqui no Manchester City Chute! Passou perto isso aí hein galera Passou perto, Wolverhampton chegando com perigo, olha o chutinho com efeito, tava na bola hein Talvez um pouquinho depois né, chegando mas tava nela, mandando o time pra frente, aquela coisa, aquela interação super marota que a gente tem no modo goleiro né É o ponto ápice do modo goleiro quando a gente repõe a bola em jogo Olha aí, nosso time chegando, o Manchester City fazendo a tabelinha, mandando no meio Chegando no ataque, batendo pro gol, defesa aí do goleiro do Wolverhampton Mais uma jogada do Manchester City, galera, cruzamento na área, olha o Falcão chegando, tirou o goleiro do Wolverhampton, filho da mãe Olha o Wolverhampton chegando no ataque galera, o Wolverhampton dando pressão hein Lembrando que esse jogo é da Capital One Cup, jogo valendo pela Copa, a bola é nossa aqui, sobramos, damos chute Já não podia pegar ali com a mão, acho que bateu um jogador nosso, preferido ao chute O Wolverhampton dando pressão né, jogando em casa Um jogo eliminatório aí pela Capital One Cup galera, então jogo difícil, se empatar aqui Se a gente não fizer gol vai pros pênaltis Escanteio aí pro Wolverhampton, sempre um momento perigoso, tira a defesa Vou contratar aqui agora o Manchester City, mandou na frente Tentou cruzamento ali pro Falcão Guidetti, mas não deu certo, a zaga do Wolverhampton tira E acaba o segundo tempo galera, a gente vai ir para os acréscimos, primeiro tempo aí do acréscimo Vamos ver se o time consegue fazer gol, pra gente não precisar ir pros pênaltis Mas olha o Wolverhampton chegando aí, galera, cabeçadinha aqui recuada, bola nossa, vamos repor Repor a bola em campo, dá aquela enrolada, mandamos pra frente, vamos ver quem pega Falcão ali tocou de cabeça, mas não deu certo Já outro lance aqui Contra-ataque do Manchester City, ó Falcão Tentou ali na saída do goleiro, o goleiro do Wolverhampton saiu bem, fechou o ângulo ali pro Falcão Garcia Mas outro ataque, tentando e acaba o segundo tempo da prorrogação, bora pros pênaltis galera 0x0, o Wolverhampton dificultando a nossa vida Vamos lá, vamos tentar pegar aqui o número 7 do Wolverhampton, bateu Não deu, bola pro lado, a gente foi pro outro Olha Yaya Toure, vamos lá Yaya Toure, faz o gol filho da mãe Yaya Toure partiu, bateu, é gol Gol do Manchester City, 1x1 galera Olha o de cor, olha o de cor isso aí né Bateu no meio, fela da mãe Falcão Garcia, vamos lá Falcão, tá fazendo nada no time hein Pelo menos o pênalti faz o gol pra gente Partiu, deu a paradinha, Falcão bateu com categoria, lindamente Vamos lá, vamos pegar aí o número 17 do Wolverhampton Vai bater, defesa Vamos, pegamos lá galera Já defendemos uma bola, Davi Silva, agora vai Davi Silva, bateu no meio Gol do Manchester City Vamos ver galera, vamos tentar pegar aqui Capitão do time aí hein, do Roves, o número 4, bateu Não deu, pulamos pro lado, bola pro outro Olha o Guidete aí, olha lá Guidete, bateu Guidete Gol, o Manchester City Vamos lá galera, vamos pegar isso aqui pra gente encerrar hein Número 8 aí do Wolverhampton Vai bater no meio, o filho da mãe me enganou Continuei pulando ali pro canto direito pra vocês né Canto direito pro goleiro Ali a batida Jesus Navas Batou pra fora, nem tava me preocupando em narrar o lance dele Batou pra fora Olha aí o Wolverhampton tentou fazer graça Bolinha pra fora, vamos lá Só fazer agora Fernandinho pra encerrar bonitamente Bateu, tá lá no fundo da rede Manchester City passa pelo Wolverhampton No sufoco Passamos pelo Wolverhampton aqui pela Captain One Cup Estamos classificados Lembrando que é só um jogo né galera Vamos ver se não tem ida e volta Pelo menos nessa primeira fase aqui da Captain One Cup Então é isso Vamos voltar lá pra central E ir para os próximos jogos Que são os dois jogos pelas eliminatórias com a seleção brasileira E aí rolou a apresentaçãozinha ali galera A gente já tá vindo aqui Brasil Colômbia né no caso Colômbia vs Brasil O Dromo Estádio aqui Acho que é inspirado no Maracanã Todo jogo da seleção é aqui ó Classificação aí Brasil em primeiro Ali Colômbia em terceiro O Brasil está em primeiro Argentina em segundo Não deu tempo ali de ver a pontuação Mas vamos lá Vamos continuar aqui na pegada com o Brasil Espero que a gente ganhe aqui né galera Pra vocês terem uma alegria também assistindo o vídeo Eu tô com o número 16 Depois eu tenho que mudar ali né Vocês iram ali de relanço É o Rami Rodrigues Apareceu ali Rapidamente E já vamos posicionar o goleiro Voltando aqui já tá alto o lance Olha o Brasil chegando A batida ali Foi quem? Foi o Jonas que bateu Número 17 Olha o Hulk Vai pra cobrança de escanteio Hulk cobrou escanteio Ninguém pega Tira a defesa Da Colômbia Voltou aqui Marcelo Voltou Jogado O Hulk voltou mais atrás Extra Dragou a jogada ali o Marcelo Inverteu do outro lado Quem que é aqui? Daniel Alves Liga aqui embaixo Davi Luiz no ataque O time tá totalmente mal posicionado Davi Luiz Mandou na área Atira a defesa da Colômbia Volta o Brasil Tenta Mas a defesa da Colômbia foi mais efetiva ali E a Colômbia vindo aí Ataque Ataque da Colômbia Vamos concentrar aqui Quadrado Mandou Ramiz Rodrigues Dribou Chutou É gol Gol Da Colômbia Galera Não deu pra fazer a defesa Ramiz Rodrigues ali Passou pela nossa Zagra O chute foi Muito bom Não teve como fazer a defesa Passou ali Bateu Não deu galera Olha O chute foi bom Foi um chute forte Dentro da área Difícil de pegar Ramiz Rodrigues aí Abriu no placar Pra Colômbia Infelizmente Vamos lá Olha o Ospina aí Comemorando Goleirão da Colômbia Mas fazer o que? Estamos jogando com uma grande seleção Olha o Ramiz Rodrigues aí Vamos lá Vamos pro jogo Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa E aí se o Brasil consegue empatar pelo menos Ou virar Essa partida aqui E a Colômbia vindo pro ataque Colômbia dando chute Quem foi que deu chute aí Que eu nem vi Vamos botar o time pra frente Um momento ápice do modo goleiro Pra gente repõe a bola em jogo O Lucas já mandou aqui Oscar com a bola Vai Oscar meu filho Faz alguma coisa Manda essa bola na área Mandou na área Tira a defesa da Colômbia Olha o Marcelo com a bola agora Já fez a tabela aqui Neymar Davi Luiz Time tá tudo pra frente hein galera Time todo pro ataque Olha o Hulk Bateu Defesa ali do Ospina Volta aqui com o Davi Luiz Mandou na área Cabeçada Goleiro filho da mãe Ospina Pegou E acaba o segundo tempo Galera Perdemos aqui Para A seleção da Colômbia Brasil aí perdendo Brasil que tava vindo bem Sabe que eu tô trazendo o jogo pra vocês Agora a gente perde né galera Fazer o que né Próximo jogo aí galera Contra a seleção do Chile Começando a transmissão Brasil vs Chile O Dromo novamente Pra variar Quando é jogo com a seleção Só joga nesse estádio do Dromo Eu já mexi meu goleiro ali Na animação Bem louco Vamos posicionar E começa o jogo aí galera Escanteio pro Brasil Vamos cobrar aqui Hulk na cobrança Bateu Opa Mexi a câmera aqui sem querer Olha o Marcelo Nossa Sobrou ali Quase o Marcelo botou no fundo da rede Olha o Vidal Vindo aí com a bola Chile chegando A saída Delgado Bateu Tava na bola Galera Ataque perigoso do Chile O Delgado bateu Tava em cima Se manda no gol Tava lá Não ia deixar fazer não Vamos lá Sempre o momento ápice Do modo goleiro Repondo a bola pro time Que delícia Mandando o time pra frente Bateu pra frente Vamos ver quem pega Pegou Mas tocou pra ninguém né E aí já outro lance Vamos lá Brasil tentando fazer alguma coisa No ataque Olha a bola na frente Quem aqui chutou Pra fora Foi o chute ali do Hulk Mas o Hulk chutou de perna direita Não funciona pro Hulk E aí já outro lance Brasil Contra-ataque Abrindo a bola aqui A bola lá na frente Pro Hulk Carregou Bateu de fora Defesa do Bravo Que chutaço do Hulk Minha gente Olha lá Famoso chute com defeito Como meu primo diria Não é efeito na bola É defeito Vamos lá Cobrança de escanteio Quem que tá cobrando Nem vi Cruzamento na área Eita Escanteio pra gente Chegamos bem Eu não entendi essa jogada aí Não sei se a gente cabeceou Eu acho que o Bravo Deu um tapinha Olha lá Replay Bravo fazendo a defesa Aqui na outra câmera Parecia até que foi na trave Essa bola Mas o Bravo fez a defesa Lindamente Hulk na cobrança de escanteio Queremos mudar a câmera aqui Mandando a bola na mão Do Bravo E acaba O primeiro tempo Já o segundo tempo Cobrança de falta Aí do Chile Defesa nossa Tranquila Fazendo a defesa Vamos repor Momento lápice Do modo goleiro Repor na bola Sai jogando aqui Olha o Brasil chegando O Neymar bateu Bravo Defesa Maravilhosa Filho da mãe Deu replay do chute Do Neymar Chute bom Vamos lá Escanteio Neymar na cobrança Lado direito Sempre é o Neymar Esquerda é o Hulk Cobrança na área Cabeçada Fraquinha Na mão do goleiro Bravo Tranquilo E acaba O segundo tempo Aí galera Não deu Zero a zero Mais um zero a zero Aqui no modo goleiro Pra variar Infelizmente A gente não conseguiu O Vidal apareceu Aí no finalzinho Infelizmente A gente não conseguiu Zero a zero Mas tá bem O Brasil tá bem 5.8 Nossa nota Vamos voltar lá Pro menu Da advenção Aqui Então é isso aí galera Deixa seu like Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Comentem também aí abaixo Pra saber o que vocês estão achando Aqui da série Do modo goleiro No FIFA 15 E é isso aí galera Próximo jogo vai ser Contra o Chelsea Pela Barclays Premier League Com Manchester City Eu vou ficando por aqui Falou Fui E aí while 2nd place Arsenal hosts 3rd place Manchester United.